Sistema lançador de mísseis e foguetes Astros Brasileiro é dado como alvo prioritário. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR, mas antes da gente falar sobre o assunto, eu peço você que ajude esse canal, é simples e grátis, deixando o seu like e se inscrevendo se não for inscrito. Feito isso, muito obrigado, sem mais delongas, vamos lá. Sistema Astros Brasileiro, não importa a versão. Ele é um sistema que pode, além de saturar área com centenas ou milhares de foguetes, também tem capacidade de lançar mísseis de cruzeiro e o míssel AVTM-300 que encontra-se em fase final de produção. Sendo assim, esse sistema é dado como alvo prioritário para qualquer nação que tem o mínimo de estratégia para uma possível invasão. Temos o exemplo, claro, do próprio Astros, lá do Iraque, fabricado aqui no Brasil pela Avibras, utilizado na Primeira Guerra do Golfo, conhecido como a Tempestade do Deserto, a Operação Norte-Americana deu como alvo prioritário, ou seja, tem que destruir primeiro, antes de entrar no país com tropas, o Astros iraquiano e também os sistemas de defesa antiaéreos. No caso, eles usavam o S-125 e o S-200. Enquanto não neutralizasse esses sistemas que eu citei, eles não poderiam colocar tropas em solo, pois o risco era grande e as baixas seriam enormes. Sendo assim, hoje no século XXI, hoje em 2003, com o Astros muito mais moderno, sua versão 2020, a própria versão 8x8 podendo sair logo do papel, lançando mísseis, foguetes guiados, sistema muito mais moderno com capacitação de tiro, então esse sistema com certeza continua sendo alvo prioritário, e em caso de qualquer tipo de conflito, o Brasil tem que se preocupar em defender mais do que nunca o sistema Astros, visto o valor que ganhou lá no conflito europeu atual, o clone do Astros, que para quem não sabe é o clone do nosso Astros, o sistema Raimás. Raimás foi pensado a partir dos Astros capturados lá no ano de 1991 do Iraque, então ele foi totalmente refeito ali, e foi criado lá o sistema americano Raimás, um sistema 100% pensado no Astros, hoje, na minha opinião, com qualidades melhores do que o Astros em alguns aspectos, e outros aspectos não. Então, sendo assim, até mesmo a evolução do Astros, o Astros 8x8 continuaria sendo como alvo prioritário. Muito obrigado e valeu!